Muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas, deputados aqui presentes, muito boa tarde também. Representantes da plateia, também muito boa tarde. Efetivamente, nós temos consciência que realmente a realidade vivida por milhares de profissionais no setor da cultura tem sido terrível. Desde logo, porque o setor da cultura foi o primeiro setor do país a parar, não é? E, portanto, esse confinamento implicou para muitas dessas gentes, artistas e técnicos, uma perda total de rendimentos que é muito agudizada já pela precariedade laboral e o baixo nível remuneratório que esta área tem atravessado e enfrentado ao longo destes tempos. Não é só nesta questão da pandemia, mas também já anteriormente este setor era um setor com alguma precariedade e que, obviamente, derivado a toda esta situação da pandemia, que se agudizou. Nós estamos sensibilizados que, efetivamente, a cultura, nas suas múltiplas expressões artísticas, afirma-se como uma manifestação de identidade de um povo, como uma dimensão essencial do bem-estar da sociedade, na consciência que pode aportar o outro, nos lados comunitários que pode reforçar, na fruição, na contemplação que pode proporcionar, no espírito crítico e no sentido de liberdade que pode estimular. O Partido Socialista tem estado sensibilizado para os problemas vividos neste setor e tem procurado minimizar impactos negativos. Quanto às candidaturas, que hoje estão aqui mais patentes nesta audição, tem que se, efetivamente, referir que há um reforço financeiro para a criação e edição em 720 mil euros. Se compararmos, inclusivamente, o valor dos apoios financeiros de 2019 em relação ao valor final de 2020, verificamos que houve um crescimento praticamente para o dobro do valor, apenas de um ano para o outro. Também ainda, na questão da atribuição dos apoios financeiros das artes, entende-se que deverá ser sempre por concurso, sendo esse um mecanismo que salvaguarda a independência e a validade do procedimento. É lógico que concordamos que, efetivamente, o atual modelo de apoio às artes não é perfeito, mas também, por isso, durante o ano de 2020, o Ministério da Cultura ouviu um grande número de entidades para preparar a proposta de alterações ao modelo, que em breve entrará em consulta e que poderão consultá-lo. E, nesse seguimento, também se mantém a pretensão de os próximos concursos sustentados serem lançados no primeiro semestre de 2021. Portanto, e por isto tudo, entendemos que, efetivamente, o Partido Socialista está sensibilizado, está empenhado em continuar a ter os olhos postos no setor da cultura. É tudo, Sra. Presidente.